A Dinah é uma mulher especial, qualquer homem se apaixonaria por ela, não é só pela beleza, não, é pelo calor humano que ela tem, o charme, inteligência, a Dinah é única. Com tudo isso eu concordo, tudo bem, mas tem uma barreira, né? Ela é casada e ela adora o marido. Eu posso esperar. Vai esperar o que? Esperar a morte do hotel? Você sabe que eu não me referi a isso. Então esperar o que? A separação? O que é que eles se separem? Tá, tudo bem, até uma possibilidade, muito remota, mas é uma possibilidade. Agora, mete isso na sua cabeça, Otário. Você não tem chance, a Dinah odeia você. Roberto, eu tenho quase certeza. Eu já conheci a Dinah numa vida anterior. Você não acredita nisso, Otário? Tá, tá aí mesmo que fosse verdade, o que é que tem de mais? Se a Dinah e o Telso se separarem, o que vai ser lamentável, você é carta fora do baralho. A Dinah, com o tempo, pode ser que um dia venha aceitar o amor de qualquer outro homem, menos o seu. Porque ela detesta você. Eu amo. Mas ela não pode ver nem a sua sombra. Ela não pode ouvir seu nome, ela odeia você. Você quer um conselho, um conselho de amigo mesmo? Esquece, Dinah, esquece mesmo. É impossível, Roberto. Mas você tem que esquecê-la, Otário. Ela nasceu pra ser minha. Otário, eu não concordo. Só agora eu percebi tudo. Desculpe, amigo.